Olá rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal e hoje rapaziada vamos continuar aí a playlist dos inscritos que vocês mandaram lá no Instagram mano Então é isso aí rapaziada, vamos fazer essa playlist sabe aonde mano? Aí, aqui na garagem de casa rapaziada e hoje mano, com o som da saveira levantado hein Então os vizinhos vão ficar meio brabo aí, mas vamos que vamos rapaziada, e é isso aí mano, vamos continuar então a playlist Lembrando que vocês me mandaram lá no meu Instagram mano, então pra quem não me segue ainda, vou deixar aqui na tela e no primeiro comentário a ver esse vídeo, beleza? Então já me segue lá mano, que lá vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece aí no canal, beleza? Tudo que eu for fazendo, se tiver playlist, vocês podem comentar lá as músicas que vocês querem que toque aí no som da saveira, beleza? Então me segue lá mano, e antes de começar o vídeo rapaziada, já deixa o like, fortalece nós aí, beleza? Deixa um comentário mano, deixa aí em qualquer comentário, já ajuda bastante aí o desempenho do canal, beleza? E se não for inscrito mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nem o vídeo desse canal mano, que só tá saindo vídeo top aí E esse aí rapaziada, sem enrolação, vamos que vamos, vamos começar essa playlist top aí pra vocês Vou mostrar pra vocês aí, é, a saveira, pra quem não conhece ainda Esse aí é o nosso som rapaziada, ó, som da saveira, pra quem é novo no canal Tem 6 alto-falantes aí, de hard power, 550, 4 cornetas e 2 tweeter Aqui atrás, ó, a gente tem 3 baterias de 180 Esse aí rapaziada, vou mostrar pra galera aí lá dentro Pra quem não conhece, quem não viu ainda, não sei se vai dar porque tá meio escuro, acho que vai dar sim Aí ó rapaziada, ó Aqui dentro a gente tem um processadorzinho, ó, da Tarampus Nosso som é todo da Tarampus, rapaziada Aqui ó, HD, 2 HD 3000 Da Tarampus, cada um desses toca 3 alto-falantes Então a gente tem bastante potência aí É, tem uma fontezinha ali, ó, 120 amperes Tem um DS800 pra 40 e tweeter E aqui é a parte da suspensão, rapaziada, ó Compressor e o bloco E esse aí é o nosso painelzinho aí temporário, beleza? Mais pra frente aí, logo logo, rapaziada Tá fazendo um painel novo aí na saveira Com LED e coisarada, vai ficar top, rapaziada Então, vai acompanhando aí E aqui na frente a gente tem um painelzinho Aí ó Painel é painel, rapaziada E esse aí, mano Essa baranã tá aí Aí ó Tá toda alta aqui, tá, rapaziada Ó Posição toda alta, tá? Ó Deixei alta aqui por conta da rampinha, rapaziada Esse aqui ali também é brita, né? Aí ia pegar um pouco aqui Beleza? E é isso aí, rapaziada Então Vamos parar de enrolação E vamos começar essa playlist top aí pra vocês Bora A gente pode passar a parada aqui, pega a visão Ela encostou no bairro Trouxe um molde pra nós dois fumar E a caça na mão PNV, Ezequiel Mendes PNV, Ezequiel Mendes PNV, Ezequiel Mendes PNV, Ezequiel Mendes Que Dcalá Ele é um maio De transa PNV, Ezequiel Mendes PNV, Ezequiel Mendes A humildade é a chave para a revolução. 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 O bravo tem nome, Maicon SC. 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 Cê é louco, hein, rapaziada. Pô, só mega bravo, rapaziada. Cês mandaram, só mega bravo, mano. Esse último mesmo, palhaçada, hein, rapaziada. Pô, palhaçada mesmo. Só paulada, rapaziada, se vocês tivessem a noção, mano, de como é escutar aqui pessoalmente, cê é louco, mano. Paulada, rapaziada, paulada mesmo, mano. Então, é isso aí, rapaziada, se vocês gostaram, mano, desse vídeo e dessa playlist, mano, eu vou deixar aqui, ó, nos comentários, o nome dos megafãs que tocou aqui no vídeo, beleza? Pra vocês quiserem escutar, pra quem não souber aí, quiser escutar, baixar, beleza, rapaziada? Então, tamo junto. Deixa o like aí no vídeo, deixa um comentário que ajuda bastante. Qualquer comentário, rapaziada, comenta aí, beleza? Que ajuda o canal. Se não for inscrito, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo desse canal, beleza, mano? Tamo junto, então. É nóis e até o próximo vídeo, valeu!